Pode ser que os nossos jovens, para o futuro, sejam mais compreensíveis perante a diferença, para ver se paramos com essas guerras horríveis. Sou educadora de infância, sou Alice, estou neste momento na Escola do Marão. Temos três salas de pré-escolar, com outras duas colegas, e onde também recebemos, neste momento, jovens da Casa da Juventude para fazermos um projeto em conjunto aqui na Escola. Vem cá desenvolver atividades, desde o yoga, relaxamento, atividades experimentais, música, danças. Cada vez mais, temos que estar mais abertos para a educação multicultural. E a educação multicultural no pré-escolar não se pode resumir só na educação, da aceitação da diferença, mas sim conhecer e principalmente vivenciar a diversidade. E com a vinda de jovens de outros países, que têm uma forma de estar, de falar diferente, que ativa mais e faz com que as crianças tenham uma aprendizagem mais ativa no processo e estimular para a aceitação da diferença e a empatia para a diferença de toda a gente e a aceitação de toda a gente. E isso foi a mais-valia no intercâmbio que temos com os jovens da Casa da Juventude. Legenda Adriana Zanotto